Boa noite a todos. Vamos tentar gravar a aula teórica de flor. Vamos iniciar com a definição. A flor é um órgão vegetal responsável pela reprodução. Mas quando a gente olha com um pouco mais de detalhe, nós observamos que ela é originada de um ramo caulinar com crescimento determinado, onde eles vão se modificando e realizando várias funções. Devemos também notar que o meristema caule, que dá origem aos ramos vegetativos e folhas, é a mesma que dá origem à flor. As plantas, elas precisam de X horas de luz para florescer. Algumas precisam de mais horas de luz, outras menos. Este acúmulo de horas de luz acarreta a produção de hormônios que modificam o desenvolvimento final desse ramo. Se pensamos que os ramos normalmente apresentam gemo, e entre nós, aonde há crescimento e diferenciação dos tecidos. No caso da flor, os nós vão se empilhando, pois não há crescimento dos entre nós. É como se a gente empilhasse vários pratos um em cima do outro. No primeiro nó, olhem a flor, então, do esquema à esquerda, a flor com as pétalas amarelas. No primeiro nó, ou no nó mais externo, as folhas ainda são verdes. Em algumas plantas, são bem parecidas com as folhas vegetativas. São as cépalas. O conjunto de cépalas forma o cálice, que nós vamos representar por cá. As cépalas, elas protegem a flor em botão. No segundo nó, ou no nível mais acima, as folhas já se modificaram, apresentando cores, cheiros, guias de néctar, que no nosso esquema estão de cor amarela. Elas atraem possíveis polinizadores. O conjunto de pétalas é chamado de corola, e nós vamos sempre representar por C. No terceiro nó, as folhas já se modificaram tanto, que nem nos lembram mais folhas. Houve uma redução da parte laminar, ficando só o tecido de condução. E no ápice, o tecido esporogênico. São os chamados estames. O conjunto de estames forma o aparelho reprodutor masculino, o androceu, andros masculino. Lembrem de androides. No quarto e último nível, ou no nó mais interno, Há ainda uma modificação mais radical das folhas. São as chamadas folhas carpelares, ou carpelos. Estas folhas se fecham sobre si mesmas para proteger os óvulos. Então, quando os óvulos são fecundados e se transformam em sementes, a parede do carpelo se desenvolve e se transforma em fruto. Daí o nome do grupo angiospermas plantas, cujas sementes estão protegidas dentro de uma urna, o fruto. O conjunto de carpelos forma o aparelho reprodutor feminino, o gineceu, gine, feminino, lembre, ginecologista. No esquema aqui ao lado, nós temos a flor em corte longitudinal, mostrando mais alguns detalhes. Nós temos o pedicelo, que sustenta a flor, o receptáculo floral, que recebe as peças florais, sejam sépalas, pétalas, estames e o carpelo, ou carpelos. Aqui no estame, a porção fértil, que é a antera, já está mostrando o pólen. E no gineceu, nós temos apenas um único óvulo dentro do ovário. No segundo slide, nós vamos observar a origem e o desenvolvimento dessa jal em flor. Notem que na primeira foto, na letra A, à esquerda, nós não temos ainda muita modificação. Você tem uma estrutura abaulada, mas se você olhar no entorno, a gente já começa a observar algum esboço de sépula. Na foto B, nós já observamos as sépalas bem formadas, já independentes dessa estrutura mais central, e o início da formação das pétalas. Mas não observamos nada ainda do androsseu e do gineceu. Na foto C, nós já temos as sépalas, as pétalas bem delimitadas, e já se observam os estames entre as pétalas bem deformadas, e o centro, que seria o gineceu, ainda imaturo. Na foto D, à direita, olhem o gineceu, ou a folha carpelar central, já formando uma invaginação e se fechando sobre si mesmo. As fotos E e F, as últimas, já correspondem às flores bem formadas, em que nós retiramos as sépalas e as pétalas da frente. A primeira, a gente observa os estames com a porção fértil, que é a antera, com duas cavidades cheias de pólen. E na direita, nós temos na parte mais central, como se fosse uma garrafinha, uma abertura apical, que vai corresponder ao estigma, que vai receber o grão de pólen. Já a formação do eixo, que vai conduzir o tubo polínico. E na porção basal, o ovário, já com uma estrutura lá dentro, que provavelmente é um óvulo imaturo. No slide 3, nós vamos falar um pouquinho da importância da flor. Para a planta, é evidente que é a reprodução e a manutenção da espécie. Para o homem, nós temos plantas medicinais, como a arnica, a calêndula, a camomila. Nós temos algumas plantas alimentícias, como a couve-flor. Nós temos óleos essenciais, como a rosa, o jasmim, a alfazema. E nós temos as plantas ornamentais. E existe um nicho, é muito importante, na produção de flores ornamentais. Lembrem da olambra. Arranjo das peças florais. Nem sempre essas peças florais, elas estão arrumadas da mesma maneira. Geralmente, nas flores mais primitivas, nós temos muitas peças florais e o arranjo é espiralado, como a gente vê aqui no esquema esquerda. Então, a flor parece um repolho, assim, bem espiralado e com muitas peças florais. A gente tem que pensar que as flores coevoluíram com os insetos. E, geralmente, as flores mais primitivas eram visitadas por besouros. E besouros têm boca mastigadora, eles são bem vorazes. Então, se a planta não fornecer alimento suficiente, ele não vai comer só sépala, ou só pétala, ou só estame. Ele vai comer os carpelos com os óvulos também. Então, se você oferece bastante alimento, provavelmente, quando ele chegar perto dos óvulos, ele já está saciado. Na ponta oposta, nós temos uma flor de clúzia, mostrando que houve uma redução do número de peças. Nós observamos cinco pétalas bem avermelhadas, os estames e o carpelo no centro. Essa é uma flor em que as peças formam círculos concêntricos. No primeiro círculo são as séplas, no segundo as pétalas, no terceiro os estames, no quarto os carpelos. Essas flores, nós dizemos que têm um arranjo verticilado, porque verticilo vem de círculo. Então, são círculos concêntricos de peças. A flor central, que fica entre aquele arranjo espiralado e esse arranjo em círculos, nós vemos que as séplas e as pétalas estão reduzidas e formam verticilos. Já a porção interna do aparelho de reprodução, nós observamos muitos estames e muitos carpelos numa disposição espiralada. Então, é uma flor que está intermediária. No slide 4, nós vamos começar a classificar as flores, nesse caso aqui, quanto ao sexo. Como as plantas têm uma diversidade muito grande, o homem tende a classificar, a tentar ordenar, a tentar entender toda essa diversidade. E com isso vêm as classificações. No lado esquerdo, nós temos o sexo das flores, no lado direito, das plantas. Quando a gente comparar o sexo das flores e das plantas com o dos animais, nós vamos ver que as plantas têm muito mais possibilidades de reprodução do que um animal. Então, vamos olhar primeiro as flores. Se eu tenho uma flor que tem tanto o aparelho reprodutor masculino como o feminino, quer dizer, elas apresentam os dois sexos, eu chamo essa flor de andrógena ou hermafrodita. Mais andrógena, andromasculino, gino, feminino. Quando eu olho a planta e todas as flores são hermafroditas, é evidente que a planta vai ser hermafrodita, porque ela só apresenta flores hermafroditas. Mas, nós podemos ter flores unissexuais, masculinas e unissexuais, femininas. Então, nesse caso, a gente diz que a flor é unissexuada, mas, elas podem estar de formas diferentes nas plantas. Diz-se que uma planta é monóica, monum oicocasa, quando ela apresenta flores femininas, geralmente, num ponto e flores masculinas no outro. mas, no mesmo indivíduo. Aqui, a foto de baixo é de um pé de milho, mostrando na parte apical o pendão, só com flores masculinas, e na axila das folhas, as espigas, que apresentam só flores femininas. Então, a flor é unissexuada, mas a planta não, porque ela apresenta tanto o aparelho masculino quanto o aparelho reprodutor feminino. Outras, vocês vão encontrar indivíduos só com flores femininas e outros indivíduos só com flores masculinas. Então, nesse caso, a gente chama a planta de dioica, di-dois, oico, casa. Uma casa para o aparelho reprodutor feminino e uma outra para o aparelho reprodutor masculino. Neste caso aqui, é o que mais se assemelha ao animal, né, que tem macho e fêmea. Inclusive, é interessante a gente notar que a redução de um dos sexos é que vai tornar a planta unissexuada masculina ou feminina. Então, se ela tende a ser feminina, a parte masculina começa a reduzir, mas muitas vezes a gente pega a flor, ela ainda tem um androzil, só que ele não é mais funcional. Da mesma maneira, em algumas flores masculinas que produzem pólen, nós ainda encontramos um aparelho reprodutor feminino pequeno desativando, mas algumas vezes ainda tem óvulos, então pode ser fecundado. E nesse caso, dá um fruto muito ruim, né, endurecido, deformado, que é o caso quando a gente fala do mamão macho. Ainda nós podemos ter plantas que têm tanto flores hermafroditas, como flores unissexuais femininas, como flores unissexuais masculinas, né, tem tudo que tem direito. Então, nós dizemos que essas plantas são polígamas, poli, muitos, gamia, casamento, união. Várias possibilidades de união. A urtiga, ela é uma dessas plantas, geralmente a gente vai para o campo e quando está pesquisando essa parte, a gente coloca um saquinho com uma fita azul se a flor for masculina, com a fita rosa se a flor for feminina e com as duas fitas azul e rosa se a flor é hermafrodita e nesse caso na urtiga nós encontramos os três padrões florais. E ainda a flor pode ser no caso de uma inflorescência ela pode ser assexuada o que é muito estranho. No caso do capítulo da margarida aquilo que parece pétalas que a gente geralmente tira brincando bem me quer mal me quer são pequenas flores assexuadas ou no máximo femininas mas não funcionais. E o miolo dessa falsa flor é que tem as flores hermafroditas ou unissexuadas funcionais. Então para ela ser assexuada ela tem que estar num sistema em conjunto com outras flores funcionais. No slide 5 nós vamos classificar as flores quanto ao número de peças florais. na verdade nós já vimos isso quando falamos de anjos de minaspeia ou de cotiledônia e nas aulas práticas demonstrativas. Então aqui nós temos duas flores a do lírio à esquerda e da esporinha à direita. Notem que na flor do lírio nós temos três peças mais externas coloridas três peças mais internas também coloridas. Seis estames que não está muito visível aqui e três carpelos. Então a gente diz que essa flor é três ou múltiplo de três. Nós dizemos que essa é uma flor trímera que é uma flor típica das monocotiledônias. Na esporinha a gente não consegue observar as sépolas mas nós vemos cinco pétalas roxas ela tem cinco estames mas há uma redução do número de carpelos para dois. Isso é comum nas flores mais evoluídas ter uma redução do número de carpelos mas mesmo assim na maior parte você tem cinco ou múltiplo de cinco então nós falamos que essas flores são pentâmeras pentas cinco mero divisões. As flores pentâmeras elas são típicas das eudicotiledônias mas a gente vai fazer aqui uma observação a evolução ela tanto pode ser um acréscimo como uma regressão então nas eudicotiledônias nós vamos encontrar algumas famílias que vão apresentar o número quatro ou múltiplo de quatro nós chamamos essas flores de tetrâmeras e vamos observar outras que tem um número seis ou múltiplo de seis nós chamamos de hexâmeras mas são flores geralmente mais primitivas então a gente não vai confundir com o mono porque a folha vai ser diferente o padrão do sistema radicular vai ser diferente porque seis lembrando é múltiplo de três passamos para o slide seis no slide seis nós vamos classificar as flores quanto ao número de verticilos protetores aqui à nossa direita nós temos uma flor de gramínea gramínea é uma flor que tem uma polinização pelo vento anemófilo se é pelo vento para que ela vai gastar energia formando pétalas coloridas perfumadas com guias de néctar se a ação é mecânica do vento então ela investe toda essa energia para produzir mais pólen essas flores então não tem nem cálice nem corola então a gente diz que elas são a clamídeas a em grego é negação clamos manto protetor então elas são sem manto protetor vou precisar decorar esse termo? não mas de tanto a gente usar a gente acaba incorporando ao nosso vocabulário mas a gente vai poder consultar esses termos aqui nós temos abaixo uma florzinha do buganville ou as três marias quando a gente olha ele só tem uma peça floral externa que corresponde ao cálice então a gente diz que essa flor é monoclamídea um único manto protetor geralmente a gente acha que as pétalas no buganville são aquelas brácteas coloridas lindas mas a flor mesmo ela é esbranquiçada e bem pequenininha e bem feinha quem chama atenção ali são as brácteas florais não são sépalas nem pétalas mas a maioria das flores apresentam tanto o cálice quanto a corola nós temos aqui uma flor de orquídea mostrando as três sépalas mais externas e as três pétalas mais internas sendo que uma é bem maior que corresponde ao labelo a que tem os guias de néctar e que chama atenção e serve às vezes de plataforma de pouso para os insetos essas flores que tem o cálice e a corola quer dizer os dois verticilos protetores nós chamamos de diclamídia de dois clamos manto protetor no slide 7 nós vamos trabalhar a simetria das flores essa primeira flor à esquerda é uma flor que tem quatro pétalas notem que elas são basicamente do mesmo tamanho e aqui distantes quando você passa um plano na vertical você tem um lado direito igual ao esquerdo se você passa um plano na horizontal você tem a parte superior igual a inferior nós ainda podemos passar dois planos inclinados um para a direita e o outro para a esquerda e nós observamos que um lado é igual ao outro então nós falamos que essa flor é uma flor de simetria radiada mas os botânicos geralmente usam mais o termo actinomorfa morfa vem de forma morfologia actino vem de raios estrelas né então morfologia radiada ou morfologia de estrelas toda estrela né ela apresenta mais de um plano de simetria olhando agora o esquema à direita nós observamos que essa flor tem cinco pétalas mas de tamanhos diferentes e arrumadas também de formas diferentes nós temos duas pétalas menores para um lado e três para o outro se eu passo um plano aqui na vertical eu vou observar que o lado do direito é igual ao esquerdo mas se eu passo um plano transversal aqui ou na horizontal eu já sei que a parte superior não é igual à parte inferior então esse padrão de flor só aceita um único plano de simetria em que um lado é igual ao outro nós chamamos então essa flor que apresenta simetria bilateral como a gente mas os botânicos usam mais o termo zigomorfa forma de zigoto né ou em par em que tem um lado igual ao outro notem que geralmente o ovo ou o zigoto é polarizado um ponto pode ser os membros superiores ou outros membros inferiores ou a boca e o ânus então sempre tem um alinhamento para a diferenciação das estruturas e no último caso que é bem raro eu só conheço a cana da índia ou birí em que uma peça é diferente em forma e tamanho então não tem como eu passar nenhum plano aqui em que um lado vai ficar igual ao outro nós chamamos então essa flor de assimétrica desculpe já foi no slide 8 nós vamos falar do androceu vamos notar aqui no lado direito na foto mais escura que o androceu o aparelho reprodutor masculino é formado por folhas estaminais ou estame nós já falamos que o estame não lembra mais uma folha ele ficou só com a nervura principal onde correm os feixes de condução que é o filete e a porção apical fértil que nós chamamos de antera geralmente a antera é formada por duas cavidades cheias de pólen que são as tecas e uma cavidade é unida a outra através de um ponto que nós chamamos de conectivo aqui à esquerda nós temos um corte anatômico da antera mostrando as duas tecas cada teca tem dois sacos polínicos e no centro uma porção que tem um feixe de condução que é o conectivo na parte superior à esquerda nós temos o pólen as anteras elas podem também se elas se fecham para proteger o pólen elas têm que abrir para liberar o pólen para ver polinização então nós temos três possibilidades da antera abrir para liberar o pólen o mais comum é que ela se fenda de uma ponta a outra né formando uma fenda ou rima daí a gente diz que a decência é rimosa ela pode também abrir só nos poros apicais nesse caso geralmente ela vai precisar de um inseto mais vigoroso como o mangangá que vibra para que o pólen saia né daqui de baixo em direção aos poros nós dizemos então que a decência é puricida e o último esquema aqui mostra duas aberturas com tampinhas né ou dois poros com tampinhas essas tampas se abrem e fecham são as válvulas ou válvulas esse padrão aqui só ocorre na família do abacate do louro é a família laurácea né então basicamente nós não vamos ver né porque nós não vamos estudar laurácea mas abertura em fenda ou abertura em poros é bem comum no slide 9 nós vamos falar do ginecil lembrando que ele é o aparelho reprodutor feminino formado por folhas carpelares fechadas notem aqui a esquerda no esquema mais escuro nós quando ele se fecha ele forma três regiões distintas uma mais apical que recebe o grão de pólen que nós chamamos de estigma um eixo que conduz o tubo polínico que nós chamamos de estilete e uma porção basal geralmente mais alargada que guarda os óvulos que nós chamamos de ovário aqui do lado direito nós temos é uma foto em microscopia de varredura mostrando os estigmas os estigmas aqui lembram dedos onde o pólen gruda aqui no estilete nós vemos tubos polínicos sendo já germinados contendo os gametas e aqui um corte transversal do ovário notem que ele tem três cartelos três cavidades ou óculos e nessa seção aqui nós observamos dois óvulos por cada cartelo presos num eixo central no slide 10 nós vamos ver a classificação quanto a posição do ovário isso é muito importante para a planta porque esse primeiro esquema aqui da esquerda nós vemos que temos sépalas pétalas e o carpelo está numa posição superior em cima do receptáculo floral nós falamos então que esse ovário é súpero mas como existem insetos que podem devorar esse ovário e os óvulos não é muito interessante que ele continue nessa posição súpera ele tende a ir afundando no receptáculo floral e tomar a posição aqui de baixo de um ovário ínfero quer dizer um ovário que afundou no receptáculo floral então ele fica mais protegido as peças florais sempre estão acima da posição então desse ovário entre o ovário súpero e o ovário ínfero nós temos uma gradação ele pode ir afundando devagar ficar uma parte ainda externa e outra já afundada ou pode também haver uma elevação da estrutura do receptáculo com as séplas e pétalas formando como se fosse uma parede de proteção em volta do ovário então nós dizemos que esse ovário tem uma estrutura que nós chamamos de ipanto que é essa estrutura aqui do receptáculo alongado muitos ovários que nós vamos observar boa parte das vezes eles serão súperos poucos serão ínferos vamos fechar nossa aula de hoje aqui porque nós já falamos bastante tem uma bibliografia de consulta interessante para vocês observarem tentem também sempre ver outras aulas que falem de flor de outras universidades outros blogs vamos então fechar por aqui na próxima aula a gente então vai falar da dupla fecundação obrigado e até a próxima muito Obrigado.